O Whisky, Red Bull e várias notas de 100 O pisante da Nike e a nave de 100 Botando os que te mostro, baile lá na zona sul Cheiroso pra caralho, perfume é o 2-1-2 Com com a humildade, quem diria? O pé na estrada, de cabeça erguida Ontem não era nada, hoje nos convém Minha fé tá em Deus, arde sem, vai e vem Quem desacreditou, olha como eu tô O principal pra mim, é a paz e o amor Depois vem o mano e não levo nada daqui Só meus parentes de sangue que confiam em mim E não desiste na maior decepção A recompensa é o peso do cordão E hoje agradeço a Deus com muita oração Pra quem contava, moeda virou vários milhão Não desiste nunca mais A vida é assim, corre atrás Uma casa em Paris e outra em Dubai Uma casa em Paris e outra em Dubai O recalcado inveja cada vez mais O nosso lema é fé no pai que o inimigo cai Coloca as taça na mesa rumo a nossa vitória Pois cada um é cada um e tem a sua história Lança uma bola da Lacoste, o pingente da sorte Roupa de creca, o São Jorge, progresso sem ibope Curtindo a vida com a nossa ousadia Sacando os malotes a nossa alegria Um whisky, Red Bull e várias notas de cem O pisante da Nike e a nave mil e três Voltando os que te mostram, pali lá na zona sul Cheiroso pra caralho, perfume é o 212 DJ Ferreira na produção, DM na voz nova geração O whisky, Red Bull e várias notas de cem O pisante da Nike e a nave mil e cem Voltando os que te mostram, pali lá na zona sul Cheiroso pra caralho, perfume é o 212 DJ Ferreira na produção DM na voz nova geração Eu fortaleço quem me fortalece Anderson sabe o zika, fã é que porta o net